Hoje a gente tem a 16-35, que acabou de ser atualizada, que cita o ASME. Fala os outros aí, eu estou falando agora de Caldeira, cita o ASME. E a NR13 também, nessa última atualização, citou o ASME. Porém, qual é a tua visão sobre isso de fabricantes fazerem de outras normas? Até porque, falando de Brasil, eu não vou conseguir, por exemplo, assim... Vou dar um exemplo mais claro, né? Primeiro eu vou falar, eu quero que tu responde essa. Depois eu vou dar um complemento da dificuldade. Então a gente tem a BNT e a NR13 falando do ASME. Falando de Caldeira, né? ASME 1. Os fabricantes que não fazem, seguem esse método. Qual é a tua visão? Então, por exemplo, vamos supor que ele adotou um código europeu. Onde é que ele acha material europeu aqui no Brasil? Não vai achar material europeu aqui. Aqui vai achar material padrão americano. Mas ele consegue convalidar. Ele vai ter que trazer tudo de fora. Mas ele não consegue convalidar com o que tem nacional? Então, aí é que tá, cara. O nacional que tem fabricação, geralmente o pessoal segue. Quando segue, acaba seguindo a STM, né? Então, assim, a grande dificuldade de você trabalhar com um código diferente de ASME no Brasil é matéria-prima. Você encontra. Na minha visão. A segunda parte que eu deixei de falar, eu ia falar de mão de obra. Que quando a gente fala de processos de fabricação, a gente vai se remeter diretamente ao processo de soldagem. E todos soldadores, consumíveis, procedimento, é todo focado em ASME 9. Sobre qualquer tipo de junta soldado. E esses processos consumíveis e principalmente os operadores de soldagem, eles têm habitidão e são treinados e são qualificados em ASME 9. Beleza. Construí. Eu não sei nem como vamos fazer pra qualificar eles em outra norma. Mas daí vamos lá. Eu vou ter um reparo. Nossa senhora. Como é que eu vou reparar? Eu vou ter que trazer o cara da Europa? Soldador da Europa? Ou você vai ter que qualificar o cara aqui? Mas eu não tenho quem qualifica? Então. Você vai ter que trazer o cara lá de fora pra qualificar lá de fora. Ou qualificar ele lá fora. Ou qualificar ele lá fora. E assim, qual é o volume de compra no Brasil de equipamento sem ASME? É um volume também muito pequeno.